...em ciência política e sociais, pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mestrado em sociologia da educação pela Universidade do Ninho, doutorado em sociologia da educação também pela Universidade do Ninho. É professor associado pela Universidade do Ninho, docente do Instituto de Educação e diretor do Departamento de Ciências Sociais da Educação. Tem experiência nas áreas de sociologia da educação, política educativa, avaliação educacional, formação docente e ensino superior. É membro do Conselho de Investigação e Educação, pertence a vários conselhos editoriais e prestigiadas revistas na especialidade em educação e sociologia em Portugal e no Brasil, e tem também participado em inúmeros congressos nacionais e internacionais, quer como membro dos conselhos científicos ou conduções organizadoras, quer como conferencista, como no caso hoje. É membro associado de várias organizações científicas, entre as quais a Associação Portuguesa de Sociologia, Observatório Internacional da Profissão Docente, a Sociedade Espanhola de Educação Comparada e a European Evaluation Society. Tem vários livros editados e dezenas de artigos publicados em revistas nacionais e estrangeiras, na Inglaterra, no Brasil, na Espanha e em Portugal, tendo recebido o prêmio Rui Grácio, apreguido pela Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e pela Fundação Calústico Ubel, para a melhor obra publicada no campo da educação em 1998. Entre muitos outros trabalhos, é autor do livro Avaliação Educacional, Regulação e Emancipação e coordenador de Olhares, Interfaces, Reflexões Críticas sobre Avaliação, obras, todas elas muito conhecidas de nós todos aqui. Tendo publicado, mais recentemente, inclusive, fragmentos de escrita pública. Foi membro do Conselho Científico para Avaliação de Professores e é presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Professor Alvindo, muito obrigado por sua disponibilidade e colaborar conosco. Bom dia a todos e a todos. Eu vou procurar falar um pouco mais devagar, porque os portugueses costumam enrolar muito, não é? É falar, então, para me fazer entender, para falar um pouco mais devagar e abrir mais os lugares. Se vocês o perceberam, por favor, queixem-se. Queria começar por agradecer naturalmente as palavras do professor Ângelo Ricardo Sousa, agradecer aos colegas da organização deste simpósio, em especial ao professor João Correio da Oliveira, presidente da ANOBAI ainda, e a todos os colegas da organização local. Naturalmente, também, já uma palavra para a próxima presidência da ANOBAI, o professor Romualdo, o professor Anei, o professor Elton, o professor Marilda, e tantos outros colegas que já tive a oportunidade de rever. É sempre um prazer muito grande voltar ao Brasil e rever dezenas de colegas por quem tenho grande consideração intelectual e profissional e por quem tenho aprendido muito. Aliás, a minha motivação para vir ao Brasil é mais para aprender do que para ensinar. quanto mais, isso é sincero, quanto mais vai passando o tempo, mais eu sinto essa necessidade. E uma salvação também muito especial a todos os estudantes, colegas e conversistas que me vieram aqui para assistir a minha fala. O tema desta intervenção segue o próprio título do simpósio. Então procurei fazer uma reflexão sucinta sobre alguns aspectos que me permitem fazer uma interpretação. Há muitas, por exemplo, das interpretações. Eu privilegio a abordagem sociológica, porque sou sociólogo mas isso não significa que eu acho que a abordagem sociológica é única ou é melhor. Claro, porque como dizemos em Portugal, gosto de puxar a brasa para a minha sardinha. Puxar a brasa para a sardinha é um viés que naturalmente é que implica esse olhar. Mas, isso não significa que não haja outros olhares que disputam este mesmo campo com mais acuidade, com mais pertinência e naturalmente com mais capacidade analítica. Portanto, seguindo a sequência que o próprio título sugere, começarei por fazer uma breve referência ao Estado. Apesar de ser bastantes vezes repetida esta concepção, continuo a achar que ainda tem possibilidades hermenêuticas considerar o Estado como um conjunto de aparelhos e instituições que atualizam aquilo que Max Weber há mais de um século designou como sendo o monopólio da violência física legítima, isto é, o exercício da função de manutenção da ordem, da integração e da coesão sociais. Mais tarde, numa obra, aliás, recentemente publicada sobre o Estado, Pierre Baudier haveria de acrescentar a esta definição de Estado o conceito de violência simbólica. Dizendo a este propósito e cito, fiz uma adição à célebre definição de Max Weber que corrige acrescentando monopólio da violência física e simbólica. Baudier 2014 Para quem estuda as políticas educacionais ou se referencia à sociologia da educação, como é o meu caso, tem como adquirir, na linha deste último autor, que a escola pública ao longo da modernidade, estou a falar da modernidade histórica, do projeto societal que se desenvolve no bojo da Revolução Francesa e da Revolução Industrial e que alguns autores, enfim, dão por exaurida a partir dos anos 70, enfim, este é um debate, como sabem, a questão da modernidade e da pós-modernidade é um grande debate na ciências sociais e humanas. Eu admito que nós estamos numa fase de transição muito forte, porque os sinais são muito evidentes, no esgotamento de alguns projetos marcantes desta modernidade histórica. Portanto, como dizia, para quem estuda as políticas educacionais, na linha deste último autor, a escola pública ao longo da modernidade foi e em grande parte continua a ser um dos lugares fundamentais do exercício da violência simbólica. Mas a desconstrução problematizadora e crítica dessa imposição dissimulada de conhecimentos e visões do mundo, normalmente hegemónicos, podem muitas vezes ser eficazes ao permitir tomar consciência das desigualdades legitimadas pela ação pedagógica que estiver ao serviço de um currículo classista, etnocêntrico e monocultural. Numa sociedade plural em que o direito à diferença e o reconhecimento da incompletude de todas as culturas presentes permite a expressão dialógica de uma interculturalidade crítica, tornando-se muito oportunos os trabalhos de pesquisa e reflexão que problematizam os saberes dominantes vistos, sobretudo pelos estudos culturais e pós-coloniais, como eurocêntricos e euro-norte-americanos. Torna-se, por isso, necessário ampliar os horizontes cognitivos, de modo a considerar a importância das chamadas epistemologias do Sul e da ecologia dos saberes, tão cara à boa-ventura do Sul de Santos, atravessando fronteiras cognitivas e não apenas geográficas, e atualizando os problemas de uma epistemologia complexa de que já falava há décadas Edgar Morão. E esta reflexão epistemológica é ainda mais importante quando o próprio conceito de violência simbólica está, ele próprio, a ser desvitalizado por factos novos da realidade social e educacional contemporânea. Também por isso, no contexto das diferentes globalizações, um dos desafios das ciências sociais e humanas é a incerteza e a complexidade imerentes às mudanças no mundo atual, o que implica, na linguagem de Roger Daly e Susan Robertson, ter em conta os limites do chamado nacionalismo metodológico, designação que estes autores punharam para chamar a atenção para os limites das análises centradas exclusivamente no Estado Nacional, uma vez que falar ou pesquisar numa era de globalização, significa também estar atento a formas complexas nas quais as políticas e processos educacionais, cito, estão sendo construídos ou constituídos em escalas múltiplas, tanto fora como dentro das fronteiras nacionais. Por outras palavras, a compreensão das especificidades históricas, culturais, políticas e educacionais de um determinado sistema educacional torna-se mais densa quando se ultrapassam analíticamente as fronteiras nacionais e estatais e se está, intelectualmente e metodologicamente, disponível para conhecer outros contextos e sistemas educacionais. Ainda relativamente à questão do Estado, sabemos que as várias teorias disponíveis contêm partes velhas e anacrónicas em termos de poder explicativo e sabemos que isso se tornou evidente antes mesmo de a redução da autonomia relativa do Estado-nação ser atribuída aos supostos efeitos da globalização. Eu diria que uma das coisas que nos faltam hoje é uma teoria política que seja capaz de explicar os acontecimentos contemporâneos. É então necessário convocar teorias que permitem-se superar os déficits já existentes e diagnosticados, procurem explicar a definição do papel do Estado, tendo agora em conta as múltiplas e novas condicionantes emergentes da reestruturação e internacionalização do capitalismo a nível global, as quais se mesclam com a redefinição e apelo a visões do mundo cada vez mais híbridas, contraditórias e líquidas na acessão de Zibnir e Bauman. Neste aspecto, uma sociologia da ação pública pode induzir outros insights e contribuições na medida em que perspectiva o Estado moderno inserido numa rede complexa de relações que influenciam a sua capacidade de produzir as suas próprias políticas de maneira autónoma. O Estado não age sozinho, como se estivesse num vácuo, embora possamos duvidar que algum dia tenha sido assim. Nesse sentido, a ação pública só pode ser entendida em vários níveis, que têm uma margem de manobra própria, interagindo ao mesmo tempo de forma mais ou menos regulada. Cada nível produz regulação. Pode-se então falar de multiregulações, cujos emaranhamentos e vinculações ou desvinculações requerem análises minuciosas. Isto propicia alguma reflexão sobre a regulação, ainda que de forma breve. O termo regulação tem diversos significados, múltiplas derivações e usos, muitos deles disseminados por disciplinas e análises que enfatizam diferentes perspetivas, umas mais descritivas, críticas e problematizadoras, outras mais propositivas e normativas, ainda que por vezes elas sejam parcialmente convocadas ou coexistam nos mesmos textos e discursos. Cada designação utilizada depende, entre outros critérios, dos atores e agentes e dos instrumentos e dispositivos envolvidos ou privilegiados nos processos de regulação, ou das configurações, interpretações e níveis em que estes ocupem e ocorrem no nível institucional, comunitário, municipal, subnacional, nacional, regional e global. Processos de regulação frequentemente internos e no âmbito da autonomia relativa dos Estados-nação passaram, nas últimas décadas e de forma crescente, a coexistir e a interagir de diversos modos, por vezes até de forma subordinada, com processos e dispositivos de regulação supranacional e de regulação multinível. A função de regulação é uma função primordial do Estado no contexto nacional. Nesse sentido, a regulação para o controle, em sentido lato, e a regulação do próprio mercado em sentido restrito, têm sido e continuam a ser uma função exercida pelo Estado, embora, ao longo do tempo, com diversas justificações político-ideológicas, intensidades muito distintas e diversificando o recurso em termos de instrumentos e estratégia. No entanto, algo de estranho acontece quando, dentro das lógicas atuais do capitalismo mais agressivo e da simultânea retração e fragilização da democracia representativa, são os próprios poderes dominantes que abrem brechas nas regras mais ortodoxas e estruturantes do neoliberalismo, supostamente baseado na sanitar complicação dos mercados desregulados ou autorregulados e nas regras mais elementares da democracia liberal. A título de exemplo é relativamente inesperado o que ocorre quando se reassume o proteccionismo económico imposto pela atual Administração norte-americana, ou quando se decide o próprio Brexit em relação à pretendida saída da Inglaterra da União Europeia, os quais não deixam de significar a vontade de reassumir uma parte importante do poder de regulação dos mercados, e não só por parte dos respectivos Estados nacionais. Indiferente a isto, a expansão da mercadorização de várias dimensões do mundo da vida, na expressão de Habermas, parece parável. Ao mesmo tempo em que se mantém uma grande opacidade dos mecanismos de regulação que suportam, por exemplo, o crescente protagonismo do sistema financeiro e no caso que mais impacta em educação, as formas mais ardilosas de privatização do público, ou mesmo o escasso escrutínio democrático sobre as consequências do capitalismo cognitivo e da nova economia do conhecimento. A economia do conhecimento pode ser entendida como um lado mais pragmático e lucrativo da aprendizagem ao longo da vida e da sociedade do conhecimento, ou seja, como o contexto onde atualmente se expressa a relação mais evidente entre a procura, entre a produção de conhecimento, os novos processos da população capitalista e as formas de gestão. Peter Drucker, um insuspeito guru da gestão, escreve a propósito, sim, a produtividade do conhecimento será um fator determinante na posição competitiva de uma indústria, de uma empresa e de um país inteiro. Nenhum país, indústria ou empresa, apresenta qualquer vantagem ou desvantagem natural. A única que podem ter é a capacidade para explorar o conhecimento universal disponível. A única coisa que será mais importante, quer na economia nacional, quer na internacional, é o desempenho da gestão no sentido de tornar o conhecimento produtivo. Fim de citação. Soblinho, portanto, tornar o conhecimento produtivo na lógica do capitalismo atual. Não entrando aqui no aprofundamento da questão conceptual e politicamente relevante, da novidade ou não novidade da emergência de um capitalismo imaterial, questão sobre a qual diversos autores, nomeadamente brasileiros, se têm debruçado criticamente, é fácil perceber que os processos de globalização da economia têm implicado modificações profundas nos mecanismos de acumulação de capital, sendo que uma das dimensões desta mudança respeita justamente a desmaterialização desse mesmo capital, considerado agora imaterial ou intelectual, isto é, conhecimento e já não apenas coisas como máquinas e outros equipamentos. Estou a falar, portanto, daquilo que também se tem designado de capitalismo cognitivo. Neste sentido, qualquer ponto de vista que nos leve a uma visão holística e crítica no contexto da sociedade em economia do conhecimento, o ensino superior, por exemplo, torna-se muito difícil de ser pensado, abstraindo das mudanças atuais do capitalismo. E como o neoliberalismo continua a ser o sistema económico dominante, há que ter em conta que a mudança material mais significativa que sustenta o neoliberalismo do século XXI é a importância crescente do conhecimento enquanto capital. São estas, aliás, as orientações do Banco Mundial, da União Europeia, da OCDE e de outras organizações multilaterais. Por isso, quando nos perguntamos qual é a natureza deste conhecimento, a resposta é óbvia. Trata-se do conhecimento científico e técnico que possibilita processos de afirmação comparativa e competitiva e que permite a sua apropriação dentro de uma racionalidade recentemente mercantilizada e lucrativa, através de estratégias conhecidas de articulação dos centros de pesquisa de instituições de ensino superior com as empresas ou destas, com outras instituições, onde são fundamentais a inovação, o registro e a venda de patentes e outras formas de comercialização de ideias e convenções, bem como as consultorias do campo das tecnociências ou mesmo das ciências sociais e humanas, além dos benefícios financeiros decorrentes da reserva de propriedade intelectual ou qualquer outra oferta de serviços especializados. Em síntese, trata-se de um conhecimento útil que alimenta o chamado capitalismo académico e não apenas um conhecimento com um fim em si mesmo impulsionado pela liberdade académica ou que tenha objetivos emancipatórios. Aliás, em regimes democráticos, a autonomia universitária e a liberdade académica têm sido, desde há muito, valores e princípios fundamentais preservados não apenas pelos docentes e pesquisadores, mas também social e politicamente. Isto não significa, no entanto, que as instituições de ensino superior devam ser opacas ou impermeáveis ao escrutínio público. Mas também não pode significar que esse escrutínio se baseie meramente em resultados imediatamente mensuráveis ou em produtos financeiramente rentáveis, exclusivas ou predominantemente subordinados a lógicas pragmáticas, utilitaristas e mercadorizáveis, induzidas e apoiadas pelas lógicas da nova gestão pública. Na economia do conhecimento, há cada vez mais pressões para aumentar a eficácia competitiva do Estado, o Estado competidor, de modo a manter condições para a expansão do processo de acumulação, sem deixar de ter em conta a necessidade de construir padrões aceitáveis de coesão social. Neste sentido, a definição de regulação tornou-se, ela própria, mais complexa e policémica, desde a economia até à educação. E governar, enquanto a ação do governo, passou a diferenciar-se de governança ou governância, querendo este novo conceito significar, genericamente, que uma diversidade de atores está envolvida em múltiplos processos de regulação ou numa regulação multiescalar, que já não se referenciam exclusiva ou predominantemente ao Estado Nacional, ainda que este não deixe de estar ativamente presente. Há, portanto, articulações e interfaces complexas e contraditórias entre governança e regulação, que são particularmente pertinentes em termos analíticos. Assim sendo, as políticas educacionais, enquanto políticas públicas, podem, entre outras funções, contribuir para assegurar a estabilidade de um determinado regime de acumulação e de uma determinada configuração de ordem social ou coesão social, e, neste sentido, têm a ver, também, com o modo de regulação dominante numa determinada conjuntura ou período histórico. Por outro lado, quer por referência à transição do Fordismo para o pós-Fordismo, quer por referência à globalização e internacionalização da economia, quer por referência à crise do welfare state, a regulação aparece cada vez mais associada a uma nova forma de atuação do Estado, o Estado regulador. Na perspectiva de Jean Domenico Maione, enquanto o Estado interventor conta com uma administração burocrática centralizada, o Estado regulador depende da extensa delegação de poderes a instituições independentes, comissões e agências reguladoras. No caso da educação, para João Barroso, a expressão Estado regulador transmite igualmente a ideia de um Estado menos prescritivo e regulamentador e de uma nova administração pública que substitui um controle direto e, a priori, sobre os processos, por um controle remoto e, a posteriori, baseado no resultado. Aliás, aquilo que já se chama a agensificação da administração pública está, portanto, em linha com a introdução do New Public Management. Em qualquer dos casos, o Estado regulador, na medida em que está mais interessado nos resultados do que nos processos, não se distingue no que a avaliação diz respeito do Estado avaliador. A avaliação é aqui claramente assumida como um instrumento de regulação. Em muitos países, os sistemas educativos nacionais, como no caso do sistema de ensino em Portugal, foram, durante muito tempo, regulados de modo predominantemente administrativo burocrático, tendo o Estado como principal protagonista, desde logo na definição dos objetivos curriculares e educacionais e respectivos sistemas de avaliação. Saliente-se que o Estado avaliador é perfeitamente congruente com modelos de regulação pós-burocráticos. Nos últimos anos, aliás, um dos aspectos mais expressivos dos novos modos de regulação no campo da educação, num número crescente de países, tem a ver com a mudança de uma regulação baseada em objetivos definidos a priori para uma regulação baseada em resultados ou outcomes. Também designada aqui como regulação baseada no conhecimento ou regulação pós-burocrática, de que o PISA, que já ouviram falar, Program for International Student Assessment, seria o exemplo mais conhecido e com maior impacto. Mais especificamente, nos modos de intervenção da OCDE, no âmbito do PISA, encontram-se os traços fortes de uma regulação transnacional. Ao nível nacional, no caso português, por exemplo, estaríamos perante uma hibridização que se traduz na combinação de modos regulatórios transnacionais e nacionais e na coexistência, em âmbito nacional, de formas burocráticas e pós-burocráticas de regulação. Por outro lado, o interessante debate, a partir das contribuições de autores de referência no campo dos estudos à administração educacional em Portugal, alguns deles muito conhecidos no Brasil, como é o caso do professor João Barroso e do professor Luizinho Lima, estes estudos têm posto em confronto argumentos que acentuam a transição para modos de regulação pós-burocráticos e argumentos que, pelo contrário, enfatizam que não apenas a regulação burocrática não acabou, como há claras evidências de uma radicalização hiper-burocrática. Estamos, portanto, no campo da administração e gestão educacional, que é o ponto seguinte desta minha breve intervenção. Há duas décadas e meia, num artigo publicado na prestigiada revista Administration and Society, Mark Rogers, perguntado, Can the study of public administration do without a concept of the state? Pode o Estado, o estudo da administração pública, dispensar o conceito de Estado? Penso que não haverá muitas dúvidas de que a resposta é negativa, sobretudo para quem privilegia a análise a partir das perspectivas das ciências sociais. Embora muitos trabalhos de pesquisa no campo da educação, as dimensões de ordem macro sociológica não tenham a centralidade que seria de esperar, a forma como se organiza a administração pública e, neste caso, a administração da educação, pode dar-nos indicadores sobre a natureza do Estado e, do mesmo modo, considerar o Estado, que o Estado constitui uma condição sine qua non para perceber melhor como funciona ou deve funcionar o sistema de administração pública. Por exemplo, a forma como somos tratados e atendidos num serviço público pode ser um indicador congruente com o Estado democrático, caso a Administração, que é uma das estruturas mais visíveis e mais próximas dos utentes, reconheça e valorize os direitos dos cidadãos, atendendo adequadamente às suas legítimas demandas e expectativas. O excesso de exigências burocráticas, tal como percepcionadas pelo senso comum, ao contrário do que pretende a teoria da burocracia como modelo racional no sentido beberiano, é, pelo contrário, um indicador da não interiorização dos direitos por parte da Administração Pública. Não por acaso se tem escrito que a burocracia tem enfrentado duras e implacáveis críticas por estar mal adaptada para lidar com as tarefas, propósitos e circunstâncias das democracias contemporâneas. Num sentido amplo, e para os objetivos desta minha fala, direi, portanto, que os modelos de gestão não são indiferentes à evolução na natureza do Estado e da Administração Pública, marcando também, e de certo modo, as fronteiras da gestão da própria escola pública, mais burocrática ou mais pós-burocrática, mais autónoma ou mais dependente hieraticamente, mais centralista ou mais participativa, mais numa lógica de educação para a regulação ou mais numa lógica de educação para a emancipação. Para concretizar um pouco estes pressupostos, vou seguir uma linha diacrónica e referir-me em seguida, de uma forma sucinta e genérica, à realidade educacional portuguesa, no que diz respeito, em particular, à evolução dos modelos de gestão que nestas últimas décadas foram adotados na escola pública. Estamos em Portugal quase às vésperas de comemorarmos mais um aniversário da nossa democracia. Regime político impulsionado pela Revolução dos Cravos, de 25 de Abril de 1974. Vou, por isso, ilustrar rapidamente como é que, de então para cá, evoluiu a natureza do Estado português e, sinteticamente, como é que isto se repercutiu nos modelos de administração, ou seja, nos modelos de direção e gestão das escolas públicas ao longo destes 45 anos. Sabendo que muitos termos e expressões têm significados diferentes em Portugal e no Brasil, vou considerar aqui o conceito de administração como sendo constituído por dois pilares, dois pilares fundamentais, o pilar da direção e o pilar da gestão. A direção concebida como órgão com competências para definir políticas, orientações, objetivos, metas, fins e projetos político-pedagógicos, dimensão expressiva. E a gestão, como órgão com competências técnicas e profissionais, para implementar ou operacionalizar essas políticas, orientações e projetos, ocupando-se essencialmente das questões organizativas, meios, recursos, materiais e humanos, ou seja, as dimensões instrumentais. Assim, num primeiro apontamento, direi que, antes da instauração da democracia, tínhamos um Estado autoritário, fortemente centralizado e com uma administração pública altamente burocrática. Existia nesse contexto histórico um controle minucioso sobre a profissão do centro e era o governo, através do Ministério da Educação, que nomeava diretamente os diretores das escolas e dos liceus, o que corresponde, no vosso caso, ao ensino fundamental e médico. Considerando as definições conceituais atrás referidas, alguns autores e pesquisadores da área da Administração Educacional em Portugal costumam sublinhar que, nesse período, a direcção da escola estava fora da escola, ou seja, do Ministério da Educação. E as escolas estavam entregues a um órgão de gestão unipessoal, cargo designado como diretor nas escolas primárias e nas escolas comerciais e industriais do ensino secundário do vosso ensino médio, ou designado como reitor, no caso dos liceus. Quando a mudança democrática de abril de 1974 ocorreu, a viragem política mais à esquerda repercutiu-se imediatamente nas escolas públicas, sendo que, em muitos casos e conforme as regiões do país, as escolas passaram a assumir o poder de direcção e a constituir comissões de gestão democraticamente eleitas, órgãos colegiais em vez de órgãos unipessoais. Nesse período foi ensaiado e praticado o modelo de autogestão, incentivado pelas profundas mudanças políticas e culturais, então em curso. Assim, entre 1974 e 1976, num contexto social e político que antecedeu a aprovação da nova Constituição da República Portuguesa, as margens de autonomia em termos de direcção e gestão foram expressivamente ampliadas, consubstanciando importantes e heterogêneas experiências educativas em diferentes regiões do país. Entre outras mudanças, os conteúdos do currículo e os velhos exames nacionais, que eram um dos ex-libres do antigo regime, foram abolidos e substituídos por outros conteúdos e formas de avaliação, e os atores educativos, professores, pais e alunos, ganharam um espaço inédito de participação e de exercício de uma nova racionalidade comunicativa, na ascensão do Avermás. Isto significou, consoante as situações, que as escolas assumiram cortes mais ou menos radicais com o Ministério da Educação, possibilitando assim iniciativas próprias em torno de uma autonomia até então desconhecida e conjunturalmente conquistada. frequentemente legitimada através de práticas de democracia direta. Como afirma o Licínio Lima a este propósito, designadamente nas escolas do ensino secundário, foi disputado com o 25 de Abril um movimento de participação docente e dissente, polifacetado, contraditório e conflitante, mas que num primeiro momento foi desenvolvido em torno da conquista do poder e da autonomia face à Administração Central, em busca de um ordenamento democrático e participativo para a organização da escola, com destaque para as concessões autogestidárias. Fim de citação. No momento seguinte, a partir de outubro de 76, inicia-se um longo período caracterizado pela gradual normalização da sociedade portuguesa. Quero dizer esta normalização, a recuperação lenta da economia capitalista e a consagração da democracia representativa, que seriam condição sine qua non para plantear a integração da então Comunidade Económica Europeia, atual União Europeia. Algumas das práticas de gestão que nessa conjuntura histórica deram forma concreta às autonomias conquistadas pelas escolas, foram sendo reconhecidas pelo Estado e pela Administração Central, acabando por ser normativamente regulamentadas pelo Ministério da Educação e abrindo assim caminho para aquilo que veio a ser chamado, mais cedo do que suporia, a consagração legal da chamada gestão democrática das escolas. Esta designação de gestão democrática das escolas, atendendo às especificidades das mudanças educacionais em Portugal, neste aspecto diferente do Brasil, significou a generalização a todos os estabelecimentos de ensino de um modelo uniforme que, herdando o espírito de participação e a democraticidade dos momentos que se seguiram à revolução dos escravos, se traduziu na eleição de um órgão colegial de gestão chamado Conselho Diretivo, que viria a ser, ao contrário do que a designação legal deste órgão poderia sugerir, um modelo esvaziado de poderes de direção. Restou apenas um órgão colegial democraticamente eleito em cada escola e, nos anos subsequentes, essa foi a razão pela qual sempre houve uma particular relutância em abandonar este modelo de administração e gestão e a sua designação, sobretudo em setores do campo de educação mais à esquerda do espectro político. Por isso, para compreender melhor a evolução da gestão democrática em Portugal, é muito importante ter em conta, entre outros aspectos, as especificidades e mudanças relativas ao contexto social e político em que ocorreu a génese e desenvolvimento deste modelo, mas também as características históricas da escola pública, nomeadamente as transformações após a Revolução Democrática de Abril de 74. Numa análise comparada com o Brasil, se é verdade que podemos encontrar motivações e antecedentes que têm as suas semelhanças, nomeadamente no facto de a gestão democrática estar relacionada com processos de transição dos respectivos regimes políticos para a democracia, também não deixa de ser importante perceber as diferenças que existem nos dois modelos. Alguns anos depois, mais consolidada a aproximação ao modelo da sociedade europeia, com uma economia de mercado e com um sistema político fundado na democracia representativa, a manutenção do modelo de gestão democrática, sucessivamente cerceado na sua autonomia por uma crescente regulamentação legislativa por parte da administração central e centralista, acabou por induzir a desmobilização e alinhamento crescente dos atores escolares. Gradualmente desinteressados de uma participação meramente ritualística na eleição de um órgão que, embora vocacionado para representar a escola perante o Ministério, cada vez que se configurava mais como representante do Ministério na escola, muitos atores vão aceitando, sem grandes resistências ou oposições, a despolitização da vida das escolas e a desvalorização da participação e da autonomia. Simultaneamente, a categoria político-administrativa, conhecida por gestão democrática das escolas, vai sendo objeto de uma crescente desvitalização e erosão nos discursos políticos e nos textos normativos. Nesse contexto, tornou-se cada vez mais evidente o crescente esvaziamento, burocratização e alguma perda de sentido do modelo de gestão democrática das escolas públicas, apesar de haver, como sempre, exceções muito importantes. Tornava-se necessário, na perspectiva de um grupo de especialistas em administração educacional, estudar um novo modelo e encontrar uma nova configuração que criasse condições para revitalizar pedagógica e democraticamente a escola e que viabilizasse uma maior participação e mobilização dos atores educativos e escolares. Propôs-se, então, a criação de um órgão de gestão que seria subordinado ao órgão de direção, pressupondo o retorno e a assunção de uma parte do poder de direção por parte da escola e assumindo que este órgão de direção seria o espaço institucional, democraticamente representativo dos diferentes grupos de interesses escolares e comunitários, com importantes margens de autonomia em questões expressivas para a vida da escola, entre as quais a definição de uma mesopolítica consubstanciada num projeto educativo próprio, que vocês chamam de um projeto político-pedagógico. Todavia, a proposta destes especialistas, apesar de ser compatibilizada com os princípios orientadores consagrados na Constituição da República Portuguesa e nos princípios expressos na Lei de Bases do Sistema Educativo, esta proposta nunca teve, enquanto conjunto articulado, qualquer tradução legal integral nem qualquer concretização prática. Como pressupostos suscetíveis de leituras plurais, esta proposta continha, todavia, opções políticas claras e uma textura organizacional consistente. Por esta razão, do meu ponto de vista, continua a ser uma proposta relativamente avançada no tempo, estando mesmo em contraciclo com muitos dos valores neoliberais e gestionários já emergentes em Portugal naquela altura. Valores esses gradualmente mais explícitos ao longo das últimas duas décadas e, hoje em dia, claramente assumidos no âmbito da chamada nova gestão pública. Entretanto, o modelo de gestão que foi adotado a título meramente experimental na década seguinte que se seguiu à integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia ficou marcado por uma orientação governamental ambígua com políticas neoliberais no setor da economia amortecidas por políticas sociais na saúde e na educação fundamental e básica. Naquele momento, o que considerei como sendo uma espécie de conexão tardia à ideologia neoliberal traduziu-se na proposta de consagração legal da figura de um diretor executivo. É a primeira vez que se fala da palavra diretor nas escolas públicas, depois da Revolução de 25 de agosto de 74. Apesar da figura de um diretor não significar em si mesmo que a escola viesse a ser necessariamente gerida de forma tecnocrática, tratava-se de uma designação que, considerando o ciclo económico e político da altura em Portugal, indiciava as primeiras cedências aos sectores mais neurobrais e neoconservadores que pressionavam no sentido de acabar com a tradição da colegialidade democrática no órgão da gestão. A substituição deste modelo, que só vigorou em algumas escolas, a título experimental, foi antecedida por um estudo da autoria de João Barroso, onde surge a noção de contratos de autonomia, considerados pelo autor como novos instrumentos de ação pública. Neste caso, são propostos como órgãos de Administração e Direção à Assembleia de Escola, responsável pelas linhas orientadoras da atividade da escola, e o Conselho Executivo ou o Diretor. As escolas escolhiam, entre estas duas designações, como órgão de gestão. Em Portugal, no campo dos estudos da Administração Educacional, existem variedíssimos trabalhos de pesquisa e de análise teórica ou conceptual em torno de todos estes modelos. E, já existem no Brasil também, muitos trabalhos de análise comparada entre estes modelos. Finalmente, há pouco mais de uma década, entrou em vigor o atual modelo de Administração Educacional. Este modelo, entre outros aspectos, é oficialmente justificado no cito do próprio decreto. Como eu próprio escrevi há alguns anos atrás, quando tudo indicava que mais tarde ou mais cedo viria a ser consagrado à figura do Diretor nas escolas públicas portuguesas, o gestor ou diretor escolar como órgão unipessoal de cariz tecnocrático assume uma nova centralidade organizacional porque é ele, e não os órgãos colegiais, que devem prestar contas pelos resultados educacionais conseguidos, transformando-se no principal responsável pela efetiva concretização de metas e objetivos quase sempre central e hierarquicamente definidos. Neste sentido, esta concepção de gestão introduz uma nova nuance na configuração das relações de poder e autoridade no sistema educativo. Trata-se de uma autoridade cuja legitimidade adobém agora da revalorização neoliberal do chamado direito a gerir. Direito este, por sua vez, apresentado como altamente congruente e convergente com a ideia neoconservadora que vê a gestão como uma espécie de tecnologia moral, para referir uma expressão muito usada por Stephen Ball, uma tecnologia moral ao serviço de uma nova ordem social, política e económica. Em Portugal, as escolas públicas dos ensinos básico e secundário e os jardins de infância públicos foram, há poucos anos, na sua maioria, integrados nos chamados agrupamentos de escolas. Cada um destes agrupamentos, bem como as escolas que não foram integradas, regem-se por um modelo de administração onde sobressaem dois órgãos fundamentais. O diretor, que é o órgão unico-social de gestão, e o Conselho-Geral, que é o órgão colegial de direção. Neste último órgão, participam os representantes de diversos atores e interesses da comunidade educativa, internos e externos. O diretor presta contas pelas suas decisões, quer ao Conselho-Geral, quer sobretudo ao Ministério da Educação e a outros órgãos da burocracia do Estado, inspeção-geral, tribunal de contas, etc., com um poder fiscalizador e hierárquico, mas não só. Com efeito, num contexto em que também acrescente o escrutínio ou controle das famílias e dos chamados stakeholders sobre as escolas e agrupamentos de escolas, sobretudo em relação a resultados académicos mensuráveis, as pressões que se exercem sobre o diretor colocam-no ainda mais perante formas diferenciadas e não raras vezes contraditórias de accountability, isto é, de processos ambivalentes e heterogêneos de avaliação, prestação de contas e responsabilização. Trata-se, portanto, de um objeto de estudo novo no campo da administração educacional, que é o da problemática da accountability multiplayer no campo da gestão educacional, para a qual chamei a atenção no artigo recentemente publicado no Brasil. Embora, estou já a terminar, embora a emergência inicialmente muito hesitante e ambígua como órgão de gestão unipessoal tenha sido em Portugal relativamente tardia, que a pandemia passa a outros países, visto que só há uma década atrás se generalizou nas escolas públicas a figura do diretor, este parece ter vindo para ficar. Tudo indica, portanto, que a verdadeira gestão democrática, tão longamente aperdoada e que continua prevista na Constituição da República Portuguesa, vai permanecer arredada ou ateada sinedia enquanto ideário político-pedagógico e também como arquitetura organizacional de viabilização de direitos de participação plural na vida da escola e de possibilidade legítima de tomada de decisões em órgãos colegialmente, democraticamente eleitos. Inspirado em Gabriel Acoronado, Constructing da Pós-Colonial Manager, direi que muitos trabalhos do campo da gestão educacional e as mentes de muitos gestores e diretores de escolas estão fortemente influenciados por uma literatura de manejo, por vezes também em resultado de uma formação académica americanizada ou eurocêntrica, que é transposta mimeticamente para o campo da educação, deixando de transparecer uma atitude neocolonial que se assume como culturalmente superior. O que acontece no campo dos negócios acontece também, cada vez mais, no campo da educação, ela própria transformada em mercadoria. Embora as teorias da administração se apresentem como neutras, sabemos que elas são formas específicas de olhar o mundo. com efeito, não apenas as teorias da administração e gestão não estão isentas de valores, como a administração, ela própria, não tem um significado universal. Como refere um autor importante neste caso, o Sr. Rujers, mostrou que as práticas de administração, cito, incorporam diferentes noções de Estado, cidadania e assim por diante. Foi também por isso que quis chamar a atenção para esta questão. Finalmente, algumas reflexões finais. Além da compreensão das especificidades de cada sistema educativo, é um facto incontornável que estamos a assistir a uma crescente internacionalização e expansão da agenda global para a educação. E são alguns dos principais vetores desta agenda a nova gestão pública, os processos de accountability e a privatização da educação. Roger Deiro, há vários anos, tem vindo a discutir o que chamou uma agenda globalmente estruturada para a educação. E discutir também, sobretudo, as consequências desta agenda. Faça esta agenda em que as organizações transnacionais e multinacionais, junto com alguns governos de países centrais, têm sido atores fundamentais, parece que estamos também a assistir ao emergir de alguns indicadores de um novo prólogo de alguns Estados nacionais para voltar a exercer mais explicitamente a sua autonomia relativa na definição de políticas educacionais. não se trata, do meu ponto de vista, de um qualquer retorno ao nacionalismo ou estatismo metodológicos, mas de uma configuração mais heterogénea em que os vetores mais expressivos da agenda global se mesclam, eventualmente de forma sincrética, com ideários políticos e pedagógicos pouco conhecidos, cujos contornos, por isso mesmo, ainda são difíceis de caracterizar e de perceber. É tão bem por isso que, embora conheça um pouco a realidade educacional brasileira e acompanhe o trabalho de muitos colegas e pesquisadores, não sou capaz de fazer, neste momento, uma análise suficientemente consistente daquilo que o título deste simpósio pode sugerir-te. Lembro-me, apenas para terminar, o subtítulo e com ele os versos de um grande poeta e compositor, Chico Buarque da Holanda, que lembra a experiência portuguesa após a Festa dos Cravos de 25 de Abril de 74. Chama-se Tanto Mar. Ele usa uma expressão que talvez vocês não conheçam que é PÁ. PÁ. PÁ é uma expressão coloquial que nós usamos em Portugal para substituir a palavra CARA, ou CARA, ou PÁ. Então, Chico usa o PÁ nesta letra, nesta música de homenagem ao 25 de Abril, que, como sabem, por razões que talvez conheçam bem, teve duas versões. Eu vou referir à segunda versão. A letra chama-se Tanto Mar. Foi bonita a Festa PÁ. Fiquei contente. Ainda guardo, remitente, um velho cravo para mim. Já mocharam tua festa, PÁ. Mas, certamente, esqueceram uma semente em algum canto do jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei tão bem quanto é preciso, PÁ, navegar, navegar. Muito obrigado. Cumpre o ponto de fazer alguns brevíssimos comentários, que não teremos condições de abrir um debate nessa sessão, mas essa brilhante intervenção seguramente vai nos inspirar ao longo desses três dias nas reflexões das mesas, nas comunicações e nos painéis. O professor Almerino destaca, nos lembra que o estado regulador não se diferencia do estado avaliador, ao contrário, o nome se confunde, uma vez que o estado avaliador focaliza, assim como estado regulador próprio, nos resultados e não nos processos. Isso nos leva a priorizar os outcomes. O que, a depender das consequências que tais resultados tenham no universo da escola ou do sistema de ensino, pode provocar docentes, diretores, gestores a mobilizar todos os recursos, eventualmente, até os não muito probos, para atingir tais metas. Essa pressão enorme sobre a gestão da escola e do sistema de ensino rebate sobre diretores, que rebate sobre professores e, consequentemente, nos alunos. Isso tem a ver com outro aspecto que o professor destacava, que é a relação entre os modelos de gestão não ficarem diferentes da concepção e aos modelos do próprio estado. Muitos veem a necessidade, recorrentemente isso na avenida de retorno ao universo da escola, a necessidade de se trazer para o universo escolar o modelo de gestão de outras instituições da administração de negócios, que de resto, talvez, eu não conheço bem a experiência, mas, de resto, essa figura do diretor executivo em Portugal, como dizia o professor Almerino, se associa a uma concepção, a essa concepção, essa importação para o universo escolar da figura de um manager, de um gestor, que tem ali um contrato de gestão e ou de autonomia. Acho muito estranho, muito curioso essa expressão do professor João Barroso, mas, muito ao mesmo tempo, ilustrativa da ideia do contrato de autonomia. A autonomia fica absolutamente pré-regulada e, portanto, eventualmente trata-se a, provavelmente, muito mais uma heteronomia. O professor Almerino nos chamou a atenção para algo que os pesquisadores do campo da gestão escolar e da educação no Brasil se debruçaram mais há algum tempo atrás, mas já há algum tempo não tem olhado mais para essa questão. E eu acho que deveríamos retomar esse olhar, que é um pouco a reflexão sobre o que significa, no fim das contas, o debate sobre administração, no sentido mais amplo do termo, com conotações, como diz o professor Almerino, políticas da condução das instituições educacionais e escolares, na contramão à ideia de gestão da escola da educação. No Brasil, professor Almerino, a ideia de gestão, a transmutação do termo, vários pesquisadores e pesquisadores, inclusive encontro vários aqui, que lidam com essa questão de discussão mais conceitual há algum tempo, uso indistintamente. Mas nós encontramos, na virada dos anos 80 para os anos 90 do século passado, uma mudança bastante significativa no uso dos textos dos nossos pesquisadores aqui deste termo, ainda que a nossa associação preserve, e eu particularmente como alguém que tem lidado um pouco com essa questão, uso indistintamente. Mas eu gosto da associação que isso trai, por exemplo, com o uso na língua inglesa, que tem muito a ver com isso, com o administration, uma perspectiva muito mais política, de definição de metas, de estratégias, de grandes objetivos, e o management. Até, de resto, parte da literatura brasileira, quando a gente vai ler os resumos em inglês, os abstracts, traduzem, via de regra, a ideia de gestão escolar como school management, o que a mim me incomoda profundamente. Acerca da questão da autogestão e da história da gestão democrática em Portugal, eu vi a Ana Cristina Prado aqui e lembrei da Cíntia, da PUC-Rio, uma grande dileta amiga, que há algum tempo eu e ela vamos debruçando sobre uma questão que eu acho que eu vivo provocando o professor da Cíntia, porque nós precisamos fazer um projeto sobre isso, precisamos provocar alguns alunos a estudar essa questão, que é o argumento da professora Cíntia é o seguinte, em 1988 nós aprovamos na Constituição brasileira, no artigo 206, o princípio da gestão democrática do ensino público. Isso num determinado contexto muito diverso de hoje. Esse princípio lá continua. Ele reaparece, obviamente, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, agora na Planlação de Educação e em todas as grandes normas da educação brasileira. Mas nós estamos falando da mesma coisa no Brasil, não só comparativamente com Portugal. A gestão democrática que advogávamos em 1988 é essa mesma que advogamos hoje? É claro que o princípio era fundamental em 1988, mas ele representava na minha leitura, e eu compartilho da leitura da professora Cíntia Carvalho, representava uma outra coisa. isso não torna ele menos importante, ao contrário, porque isso é mais importante. A questão é que, se na prática, no Brasil, isso representou, grosso modo, ainda que a LDB não trate disso, de prover diretores de escola por meio de eleição, porque na prática, a gente fala de gestão democrática e as pessoas diretamente associam a isso. E em Portugal representou os conselhos deliberativos escolares. tanto lá quanto o K, nenhuma experiência ou outra conseguiu levar a concretude, a transformação do princípio em efetividade, na democratização das relações, da disputa de poder, das diferentes formas de disputa de poder no universo escolar. e quero crer tanto lá quanto o K, esse princípio não alcançou algo para além da escola. Isto é, me lembro do professor Licinho dizendo que quando a gente olha para a escola portuguesa, nós brasileiros, quando olhamos para a escola portuguesa, olhávamos e enxergávamos uma escola gerida, conduzida coletivamente, e não enxergávamos a ponta da pirâmide, que estava fora da escola. Nós, com o desejo de eleger o presidente da república no período pós-ditadura, o desejo de eleger governadores e prefeitos, nessa conta de lutar pela eleição de diretores, era só mais um passo e entendíamos como fundamental, e eu particularmente continuo entendendo como muito importante. Mas, de qualquer sorte, absolutamente insuficiente para transformar o princípio em ação. De qualquer maneira, e isso talvez tenha uma relação, essa diferenciação do modelo com a ideia, com o modelo que emergiu de governo pós-revolução dos cravos, numa república parlamentarista, e cá num modelo fortemente presidencialista, onde a gente precisa saber quem é o cara que está no comando da coisa. E, por isso, o José Marcelino, outro dia, já faz alguns anos, me dizia talvez a gente deveria lutar menos para eleger diretores e mais para diminuir o poder desse sujeito. De qualquer maneira, me parece que nós precisamos nos debruçar um pouco mais sobre estudar essa questão. Trata-se, afinal de contas, de buscar modelos, experiências. O Brasil tem um sistema completamente descentralizado e, portanto, com experiências diferenciadas de gestão democrática nos estados e municípios que compõem o nosso país. Mas trata-se de, portanto, conhecer e importar modelos de um município para outro, de um estado para outro, ou de um país para outro? Trata-se, por outro lado, de apenas defender sua existência como uma grande bandeira? Tenho por hipótese que nós precisamos estudar um pouco mais sobre, e esse simpósio tem esse papel, as experiências que temos realizados, os alcances que temos conseguido com tais experiências, criticamente avaliando a limitação, inclusive, de diferentes modelos como temos experimentado. É o que me cumpria, é o que eu consigo, porque, de resto, obviamente, fico muito constrangido com uma figura tão importante como o professor Almerindo. Desejando a todos, na sequência, portanto, um excelente vigésimo novo simpósio. Muito obrigado a todas e todos. Vamos fazer o nosso intervalo de almoço. Regressamos à tarde. Muito obrigado. Obrigado.